Fala parceria! Professor vai estar na área pra quê? Revisão Fulveste, vídeo 2. Geografia do Brasil, focadinho em geografia física e passagem aqui, revisãozinha de geopolítica, pra você chegar nessa primeira fase da Fulveste, ó, supimpa. Então, se você quer curtir esse vídeo, fortalece o canal, se inscreve aqui, curte esse vídeo, cara, curte o vídeo ajuda muito, comenta, diz o que você achou do vídeo e liga a toracineta, porque eu vou fazer revisão focada nas provas dissertativas de segunda fase, Unesp, Fulveste e Unicamp. Fechou? Já curtiu? Seguiu? Então vamos! Estourado, o tema que mais cai na Fulveste é geografia física e na parte de Brasil não seria diferente. Então, eu trouxe aqui algumas coisas pra você relembrar e você chegar bem nessa prova. Cai muito a parte de clima e de vegetação. E quando você pensar em clima do Brasil, pode aparecer as massas de ar. Lembra das massas de ar? Nós temos no Brasil cinco massas de ar atuando no Brasil. A massa de ar equatorial continental, que é uma massa de ar quente e úmida, mesmo sendo continental. Essa umidade vem da evapotranspiração das árvores, da evaporação dos rios. É ela que manda essa umidade aqui pro centro-sul, pra gente fazer aquele famoso rios voadores. A massa de ar equatorial atlântica, outra massa quente e úmida, que tem sua atuação mais no litoral norte e nordeste, aqui em cima. Massa de ar tropical continental, atenção nela, porque ela é a nossa única massa de ar que é seca, quente e seca. Massa de ar tropical atlântica, vamos lá. Essa massa de ar tropical atlântica é aquela que vem do oceano e vai encontrar aqui na região do estado de São Paulo, com a Serra do Mar. E ao encontrar com a Serra do Mar, vai causar o fenômeno chamado de chuva orográfica. Você está cansado de ouvir falar disso, né? Então lá tem um morro, e aí a chuva bate no morro e chove no litoral. Beleza? Por que eu acho que você tem que ficar esperto? Esse ano, em fevereiro, teve uma chuva muito forte no litoral norte de São Paulo, principalmente na cidade de São Sebastião, que causou uma tragédia gigantesca. Então, essa região, a chuva batendo nas áreas de morro, é um fator que pode causar deslizamento de terra, escorregamento de terra. Então, é um elemento natural, certo? Eu já tenho ali o relevo, tem a umidade que vem, mas potencializado pela ocupação desordenada do homem. Então, não dá para você botar na conta 100% da natureza. Você tem que colocar sempre na conta de uma ocupação desordenada nessas áreas de imposta. E pode botar essas chuvas muito extremas, eventos climáticos extremos, também um pouco na conta do aquecimento global. Então, fica esperto com ela. E, por último, a massa de ar polar atlântica. Cara, a massa de ar polar atlântica, até botar em azulzinho, é a nossa única massa de ar que é fria. E ela que vai trazer as frentes frias que atingem a nossa região, aqui no estado de São Paulo. Estou falando muito do estado de São Paulo, porque a Fulvestre é o vestibular que mais puxa sardinha aos paulistas, que mais cobra conteúdos específicos do estado de São Paulo. Tanto que, eu tenho um curso só de geografia de São Paulo, com 12 aulas, para atender essa galera que vai prestar e quer essa especificidade com o curso de alta concorrência, principalmente na segunda fase. Mas, quando a gente fala disso, esse encontro dessa massa de ar fria, vindo, batendo nessa massa de ar quente, essa frente fria, é muito comum que aconteça um fenômeno chamado de chuva frontal, que acontece pelo encontro de massas de ar de temperaturas diferentes. Nessa chuva frontal, acontece, então, primeiro chove, o ar quente vai mandar embora e depois esfria. Sempre falo para os meus alunos repararem nisso. Muitas vezes chove e depois esfria. É a frente fria chegando, quando a massa de ar bate aqui no ar quente, chove, empurra o ar quente embora e depois esfria. Fique esperto nisso, que é uma coisa que pode ser cobrada. Certinho? Vamos lá. Você precisa estar ligado nos tipos climáticos. E, no mapa deles, tanto o mapa de clima como o mapa de vegetação, são mapas que têm que estar na sua cabeça. Ai, vareta, é verdade. É. Eu acho que tem gente que cola umas fórmulas no quarto de estudo e tal. Cara, mapa de clima e vegetação no Brasil, vale a pena você ter colado também. Nós temos seis tipos climáticos no Brasil, eu botei cinco aqui, que são os que mais aparecem. Clima equatorial. Desenho aqui, simbolizei aqui o climograma dele. Bastante quente, muitas chuvas no ano todo, região ali, Amazônia. Clima tropical, que é o clima base do Brasil. Verão chuvoso, inverno, meio do ano bem mais seco. Temperaturas altas também, com uma pequena diminuiçãozinha no inverno. Clima semiárido. Cara, sertão do Nordeste, clima semiárido. Então, é o clima que é bastante quente e bastante seco, pouquíssimas chuvas. Em anos de El Nino, como nós estamos passando, essa região do Nordeste, que já é seca, fica mais seca ainda. Então, é uma das consequências do fenômeno El Nino. Ah, será que El Nino é importante? É, certo? Eu acho que eu falei na outra revisão, na primeira parte da revisão. Eu vou deixar um card aqui, ó. Não precisa esquecer de deixar o card, procura no canal, tá? Às vezes eu falo e esqueço, demoro para editar, me perco. Mas eu tenho dois vídeos sobre El Nino. Um explicando El Nino e um explicando o fenômeno desse ano, chamado de Super El Nino. Vamos lá. Clima tropical e altitude. Igual o tropical, só que como ele está em uma maior altitude, tem uma temperatura mais baixa. Então, o verão é mais chuvoso, o inverno é mais seco, só que as temperaturas mais baixas vão um todo. Eles gostam de falar disso aqui quando falam da região de Campos do Jordão, Poços de Calda, Serra da Mantiqueira, toda essa região que tem esse tipo climático. E para finalizar, o clima subtropical que acontece na região sul do Brasil. Tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano e uma grande amplitude térmica. Então, o verão é bastante quente, o inverno é bastante frio. O El Nino também aumenta as chuvas na região sul do Brasil. Pouco no sudeste, mas muito no sul. E o sul, esse ano, passou por muitas e muitas chuvas. Os Rio Grande do Sul e Santa Catarina passaram por muitos ciclones extratropicais, o que abalou muito a estrutura das cidades dessa região. É o que pode ser abordado. Então, saber que o El Nino aumenta a frequência de chuvas, os alagamentos que aconteceram por lá. Quando eu vou para a vegetação, eu tenho que, assim como eu falei do clima, ter noção do mapa das vegetações brasileiras. Principalmente, Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Mata das Araucais. Essas cinco vegetações são as que mais aparecem. E você precisa correlacionar elas com o clima. Eu preciso ligar que a Floresta Amazônica acontece no clima equatorial. Que o Cerrado acontece no clima tropical. Que a Caatinga acontece no clima semiárido. Que a Mata Atlântica acontece no clima tropical úmido, que eu não coloquei aqui, e um pouco no clima tropical altitude. E no sub-tropical, que eu tenho Mata das Araucárias, que tem a região de Campos. Essas relações entre clima e vegetação, a Floresta gosta de fazer. Eu falo para todo mundo. A Floresta é o exercício que mais mistura conteúdos em uma só questão. É difícil você pegar uma questão que é pura de vegetação, ou que é pura de clima, ou que é pura de população. Ela mistura, certo? Acho que é uma prova do ano passado, ou retrasado, que tem uma anamorfose de refugiados. Então você tem que saber ler uma anamorfose, entender o que é uma anamorfose. E entender que ela está falando sobre os refugiados. Conseguir reconhecer aqueles países com crises humanitárias e muitas pessoas saindo pedindo refúgio. Então a Floresta faz isso e é o que deixa esse vestibular um pouco mais difícil. A Floresta não tem impedido muitas das características. Às vezes só de você localizar o bioma já é ok. Mas você precisa falar dos problemas. Você precisa falar do desmatamento. A maior parte dos biomas vai ser desmatada pelo avanço da agropecuária. Então vamos lá. Se você estiver falando do bioma amazônico. Avanço da agropecuária é bastante importante. A pecuária desmata até mais do que a mais área do que a agricultura. A gente fala do tripé, tripé de desmatamento. Que é madeira, soja e gado. Então às vezes isso pode aparecer. Falou-se muito sobre mineração e garimpo. Afetando as áreas de reservas indígenas, os povos originários. Você sabe que as reservas indígenas são terras do governo, com uso fruto daquelas populações indígenas. São as áreas mais bem preservadas do Brasil. Porém, 75% delas sofrem com invasão. E aí vem uma coisa importante. Você teve a crise humanitária com os Yanomamis no começo do ano. Ligada ao garimpo e aos impactos ambientais do garimpo. Isso pode ser trabalhado em história. História tem trabalhado, os vestibulares tem trabalhado muito a questão dos povos originários. Isso pode aparecer em química, o uso do mercúrio. Pode aparecer em geografia. Então você precisa ter uma visão global sobre essa questão do garimpo e os problemas que você causou na floresta amazônica. Se a floresta amazônica em 2023 teve uma redução do desmatamento, o cerrado é a bola da vez. O cerrado teve aumento do desmatamento ao longo do ano de 2023. Quando você fala do cerrado, uma região famosa do cerrado pelo seu desmatamento é uma região que ganhou o apelido de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa quádruple fronteira é uma área de cerrado que é uma grande expansão de fronteira agrícola para lá, principalmente com a produção de soja. E tem sido uma área com grande desmatamento e conflitos entre populações locais, pequenos produtores, grandes proprietários de terra, até grupos quilombolas na região. Então é uma área que você precisa ficar esperto. Joga aqui no meu canal, tem um videozinho só, acho que é um videozinho de 4 ou 5 minutos explicando só o Matopiba. Quando você vai para a Mata Atlântica, eu acho que eles já não trabalham tanto isso porque os fenômenos econômicos que destruíram a Mata Atlântica, eles são muito mais antigos. Você vai falar desde o processo da cana-de-açúcar no Nordeste, lá no período colonial, depois do café, ocupação urbana, mas fica aí. Se chegar na Mata Atlântica das Araucárias, atenção, eles gostam muito, ele fala da indústria de papel e celulose, usava-se muito pinheiro para fazer papel e celulose. Hoje acaba se colocando mais tanto isso. Porém, fica esperto com a utilização de povos originários, como eu falei. Fechou? Então vamos lá. Esse vídeo aqui deve estar saindo no dia 16, ou dia 15 à noite, ou dia 16 de novembro. E nesse dia 16, começa uma mega revisão de geografia, história, matemática e literatura que eu e alguns professores parceiros estamos fazendo. É uma revisão fechada, ela tem um custo, parte, você pega todas as matérias por R$50, é um aulão de duas horas e meia de cada matéria, aprofundando alguns conteúdos, trabalhando muito exercício. Cara, literatura, você vai poder ter uma passagem ali por todas as obras literárias. A gente faz esse trabalho já há mais de um ano e tem dado muito, muito certo, a galera gosta bastante. Vou deixar o link aqui na descrição, se você clicar, você cai no meu WhatsApp. Se você clicar cedo, você já consegue pegar as aulas ao vivo, mas se você não pegar as aulas ao vivo, você pode pegar as aulas grafadas. Então as aulas são, na quinta à tarde, literatura, quinta à noite, matemática, sexta à tarde, eu e geografia. Aí é uma aula com slides, com mapa, com exercícios, com teoria, escrita, vou te passar esse material. E no sábado de manhã, história. Quer saber essa revisão, quer entender mais? Clica no link que está aqui embaixo. Você vai cair no meu WhatsApp de trabalho e a gente desenrola por lá, te passa as informações todas certinho. Mas todas as matérias por R$50,00, ou você pode pegar as matérias avulsas também, conversa comigo. Ai, Vareta, quero fazer só literatura. Mano, vem tempo. Ai, Vareta, quero fazer só história. Vem tempo. Só geografia. Pode vir. Fechou? Então vamos para a outra parte da aula, que é a parte de geopolítica. Cara, a Fulveste gosta disso. Vai ter questão na primeira fase. Na segunda fase vai despencar. E é um tema muito amplo e difícil da gente macetar a questão. Mas vamos acertar uma para essa prova. Bem, África. Os últimos dois anos cobrou África. Tem sido um foco de questões dos vestibulares paulistas. Às vezes cobrando questões naturais. Já teve lá os furacões em Moçambique. Às vezes cobrando questões de conflitos. Então, quando você pensar em conflitos, eu quero que você fique ligado em dois tipos. Você tem os conflitos que são de origem étnica. Que você vai ter explicação pelo processo de colonização e descolonização. Que juntou tribos rivais. Então você trabalhou isso em histórias, trabalhou isso em geografia. Ficar ligado. Onde você tem lá o Hotel Guanto. É um filmaço para falar disso. Entre o Tuz e o Tuz. Então, esse é um tipo de conflito que aparece muito. Apareceu no Unicamp lá a questão do pessoal do Tigré. Na Etiópia. Porém, você teve muitos golpes na área do Sahel. Cara, onde o Níger foi o principal. Mas tem tido desde 2020. Mali, Burkina Faso. Chad. Que são golpes onde você não tem a questão étnica. É um golpe mais interno, mais político. Que mostra uma separação da França. Separação desses países ocidentais. E uma aproximação com China e Rússia. Certo? Um sentimento anti-francês bem colocado. Cara, eu dei um au laço de uma hora e quarenta sobre isso. Falando sobre isso num projeto que a gente tem de aprofundamento. Certo? Se você quiser saber, me chama lá nesse WhatsApp. Fala, o que é esse negócio de aprofundamento aí? Mas, saber desses golpes que tem lá na região do Sahel. Saber localizar o Sahel no marco. Saber que teve apoio do Grupo Wagner. Então, saem militares franceses. Apoio do Grupo Wagner. E lembrar que um pouco disso sai do nacionalismo africano que tem crescido. Por quê? Junto com o desenvolvimentismo africano, eu poderia usar o nome. A África é um continente muito pobre. Mas, com subsolo muito rico. Países que fazem parte da OPEP. Países ricos em diversos tipos de minério. Só que sempre exploraram por empresas estrangeiras. E no caso dos países franceses, isso era muito latente e muito pesado. Quando você tem esses golpes no Sahel, a primeira coisa que acontece é uma nacionalização dessas empresas. A ideia é de que a riqueza do subsolo africano tem que ficar para os africanos. Nem é tão errado pensar isso. Então, você tem essa relação. Então, a riqueza mineral, a riqueza do solo com a pobreza da população sendo questionada. Fechou? China. Cara, China é sempre um grande foco de questões. Pode aparecer a questão da guerra comercial. É algo que ainda está forte, ainda está latente. Então, as taxações dos Estados Unidos e China, e como isso dificulta o crescimento econômico mundial, como das duas principais potências econômicas do mundo, estão reduzindo e restringindo o seu comércio. Para você ter uma ideia, durante 20 anos, a China foi o principal parceiro econômico dos Estados Unidos. Em 2023, isso mudou. Hoje, por um pouquinho, mas os países ali do antigo NAFTA, a OSC, o SMCA, a sigla nova deles lá, eles, Canadá e México, são os principais parceiros econômicos dos Estados Unidos atualmente. Então, isso é uma coisa que pode aparecer. Mais uma coisinha. Taiwan. Taiwan é aquela república rebelde da China, que se separou ali na Revolução com o Mao Tse Tung, certo? Em 1949, declarar a independência. Só um segundo dia que o meu cachorro vai derrubar o celular aqui. Vai mais pra lá. Isso. Isso, deita aí. Pronto. Não vou nem cortar. E hoje, você tem isso em colocar como era uma província rebelde. A política é de uma só China. Então, um país que reconhecer Taiwan, a China não cria relações diplomáticas, ou se reconhece um ou se reconhece o outro. E lembrar que Taiwan é um dos grandes produtores de semicondutores, de microchips, que traz ele uma importância econômica muito grande. Então, ficar ligado nisso. Eu acho que não está mais na moda. Caiu muita questão já. Mas a rota na seda foi sempre uma área de questões. Aquele conjunto de projetos de transporte e comunicação, interligando a China e principalmente a Europa. E agora, com uma ramificação com a América do Sul, se aparecer, ficar um pouco esperto. Outro tema que é muito, muito importante pra gente é o BRICS. Que hoje a gente chama de BRICS+. Então, saber desse crescimento do BRICS não é uma coisa que estourou desse ano. No ano passado, você já tinha Irã e Argentina pedindo pra entrar no BRICS. Lembrar que ele não é um bloco econômico, ele é um agrupamento de países. E que o crescimento dele marca cada vez mais uma rivalidade com o G7. Marca mais uma oposição a esses países desenvolvidos. E uma reorganização do que a gente chama de Sul Global. Dentro dos BRICS hoje, com esse super crescimento que ele teve, ele recebeu, ele era cinco países. E recebeu aí mais uma pancada. Irã, Arábia Saudita, Etiópia, Egito, Argentina. Uma galera. Ele cresceu muito. Porém, você tem sempre a China como grande líder econômico dele. E ali junto com a Rússia. Lembrar que o Brasil e a Índia mantém posições mais neutras com relação a G7, países mais ocidentais e BRICS. É tradição da diplomacia deles, essa neutralidade para poder negociar com todo mundo. Certo? Então, a expansão dele, como isso afeta a importância do banco dos BRICS, fazendo rivalidade ao FMI, emprestando dinheiro para esses países sem que eles dependam mais do FMI, é algo bastante importante. Guerra Rússia e Ucrânia. Tema que a gente torcia para já não estar tendo que falar, mas ainda está. Então, é importante você lembrar do contexto de Guerra Fria, onde esses países fizeram parte da União Soviética. Lembrar da tentativa de aproximação da Ucrânia, tanto com a União Europeia, quanto com a OTAN. Mas principalmente com a União Europeia em 2014, que vai gerar a invasão da Crimeia. Da invasão da Crimeia em 2014, o início das sanções contra a Rússia. E por fim, a invasão russa-Ucrânia em 2022. E o conjunto de sanções econômicas que teve. E como essas sanções econômicas afetaram a economia global. Aumentando o preço dos alimentos, aumentando o preço dos combustíveis. Vamos lembrar que a Rússia é um grande exportador de combustíveis fósseis. E quando você tem esses preços subindo, energia e alimento não tem como fugir. Você precisa deles. Então, quando esses preços sobem, aumenta a inflação dos países. Aumentando a inflação dos países, os juros para conter a inflação aumentam. Juros mais altos dificultam o crescimento econômico. Aumenta desemprego. Então, você tem muitos desdobramentos econômicos a partir disso que você precisa ficar ligado. Cara, Oriente Médio. Eu quero trazer duas efemérias do Oriente Médio. 1973. Há 50 anos atrás, ocorria a Guerra de Yom Kippur. Tinha sido, até 2023, a maior invasão por terra que Israel tinha sofrido. E a Guerra de Yom Kippur vai ter apoio americano para que os israelenses vençam. E ela que vai dar origem ao primeiro choque do petróleo. Então, ficar ligado nesse contexto é um desdobramento da Guerra dos Seis Dias. É uma invasão de Síria e Egito ao território de Israel, que vai vencer com a forte ajuda dos Estados Unidos. E que, como posso falar, a Organização dos Países Árabes, com apoio ao PEC, com apoio aos Países Árabes, vai tirar a guerra do campo militar e vai trazer para o campo econômico, subindo o preço do petróleo e causando o primeiro choque do petróleo. Então, você pode pensar esse efeméride como a Guerra de Yom Kippur ou como o primeiro choque do petróleo. E, há 20 anos atrás, você ocorria a invasão ao Iraque. Vamos fazer uma recapitulada do Iraque aqui. A primeira invasão do Iraque acontece em 1991, mas ela acontece com a aprovação da ONU. O Conselho de Segurança da ONU vota, vamos lá, invadiu o Iraque, porque ele invadiu o Kuwait. Porém, em 2003, você está naquela onda de guerra ao terror dos Estados Unidos, de doutrina Bush, e os Estados Unidos vão alegar que o Iraque tinha armas de destruição em massa, que ele tinha armas químicas e biológicas, o que ficou comprovado que eles não tinham, que foi forjada essa documentação só para justificar um ataque. Essa invasão foi levada para a ONU e foi vetada pelo Conselho de Segurança da ONU. E os Estados Unidos vão fazer a rebelia, vão fazer passando por cima da ONU. Se se discute hoje a inoperância da ONU, olha aqui um exemplo bom, certo? E essa invasão, sem apoio da ONU, que durou até 2011, gerou um país completamente desestruturado. Quando os Estados Unidos saíram de lá, não quer dizer que eles conseguiram organizar um novo Iraque. O Iraque hoje tem milícias controlando parte dos seus territórios. Essa desestruturação do Iraque facilitou com que o Estado Islâmico ocupasse parte do Iraque, os países que ele mais ocupou foram o Iraque e Síria, que eram países desestruturados por conflitos internos. Então, hoje o Iraque é um país que pode estourar uma guerra civil, que tem desdobramento dessa ocupação americana e saída, que não conseguiu gerar um governo estável. Ah, o Santa Gusem era bom? Claro que não, o Santa Gusem era um ditador, usou arma química lá nos anos 80 com os curtos, mas toda vez que você tem essa ocupação, você fica com esse ônus. E eu botei aqui uma interrogação. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que pode aparecer em geopolítica. De repente, os caras tiram da cartola falando sobre encarceramento em El Salvador, os caras tiram da cartola falando sobre a Constituição no Chile, sobre a violência que você tem no Equador. Então, fica muito aberto. A crise econômica na Argentina, o empobrecimento da população. Então, geopolítica é sempre um tema muito amplo, certinho? Espero ter conseguido aqui rever alguns conteúdos com você, para que você chegue mais preparado e mais seguro para essa prova. E se você quiser uma revisão muito maior, duas horas e meia, mesmo que nem exercício e tal, cara, clica no link e vem com a gente. Vem com professores todos aqui do estado de São Paulo, todos muito capacitados, que vivem essa prova desde a sua época de vestibular, que vão poder te ajudar. Certinho? Respira fundo. Está acabando as primeiras fases. Você vai mandar bem. Você vai para a segunda fase da Fulvestre, que eu já vi. Beijo no coração e bora para a faculdade. Tchau. Tchau.